Música Ali cara, como se ele fosse pro jogo, mais Dando soco na bola, fazendo aqui ó Quem vem aqui, hoje tá todo mundo no espírito O espírito da vitória tomando conta, inclusive aqui da galera que tá trampando A gente que chega cedo aqui no estádio, a gente vê muita gente Que já chega no clima aqui, pra empurrar o tricolor E isso vai acontecer agora aqui na nossa transmissão Seu palpite, Vinícius Ramalho, rapidamente Meu palpite hoje 2x1 pro São Paulo Errou! O Igor Amorim tá apostando no 2x0, eu tô junto com o Igor Amorim no 2x0 Errou! Está tudo pronto aqui no Cícero Pompeu de Toledo Vai dar a saída de bola a equipe do Flamengo Autoriza! Leandro Pedro Voadem Começa o jogo aqui no Morumbi São Paulo e Flamengo, Flamengo e São Paulo É o tricolor em busca de mais três pontos na competição Três pontos importantíssimos pra nossa trajetória Tu és forte, tu és grande Vamos São Paulo! Já domina ali pelo meio-campo, o Lisieiro perdeu a bola Vem o Flamengo, Bruno Henrique já colocou na frente pro Gabriel O time do Flamengo abriu o placar Um minuto de jogo, Vinícius Ramalho É, uma saída ali errada do São Paulo, né Magno? Uma troca de passes, arroubada Aí chegou pro Gabriel de frente pro Volpe, ele só acabou Fez um a zero Torcida já fazendo aquele barulho, né Magno? É aquela, desatenção na saída de bola, né Magno? Não pode, no início de jogo assim, muito complicado É o que a gente diz, né Vinícius Ramalho? Um segundo de desatenção é fatal Principalmente com um time que tem um ataque tão letal É, uma troca de passes E aí chegou ali pro Gabriel do jeito que ele gosta, né? Ele conseguiu dominar, esperou a saída do Volpe e cavou pra fazer um a zero Agora é isso, né Magno? O Miranda ali fazendo o passe A gente vê o Lisieiro sendo pressionado Arrubado, acho que foi o Andrés que roubou Deu no Bruno Henrique O Bruno Henrique tocou ali pro toque quase da marca do pênalti O Volpe não tinha o que fazer Vamos remar tudo de novo, né Magno? Vamos lá, já vamos começar aqui Hugo, tudo bem? Lembra de mim, Hugo? É, Hugo Um abraço pra você, viu Hugo? Tô aqui, tá? Última vez que a gente se encontrou Deu bom pra nós Vamos ver, tomara que hoje tenha também Everton Ribeiro Já fez a abertura de bola Deixou com o Michel Escapou da marcação Já tá na grande era Vai ser agora o cruzamento feito ali dentro O time do Flamengo faz o segundo gol, Vinícius Amar É, Magno é um time muito rápido e letal, né? O Michel pôs na frente ali Cruzou pro Bruno Henrique E aí sai o gol Magno Complicado, né? Complicado Tem que segurar a onda ali atrás Porque o time é muito rápido Bola nas costas ali Buscando o Michel Acabou passando Facilmente pela marcação Encontrando a oportunidade Dentro da grande área E tem que encaixar essa marcação, Magno Porque tá 2x0 E assim Já fica difícil de você remar Pra buscar Porque agora Temos que fazer 3 gols É... E tem que encaixar essa marcação Porque os caras estão tendo Muita liberdade, né? Já não encaixou a marcação Já tem que pensar Em o que fazer Agora Porque Não encaixou a marcação Ficou nítido Que nunca achou a marcação Você vê que o Bruno Henrique Chegou ali Pra só empurrar Sem goleiro 2 daqueles lances Que não tem muito o que fazer, né, Magno? Quando chegou a bola ali No Michel Com a liberdade Cruza E não tem como, né? Porque eles estão com uma linha Ali na frente Com 3x4 Aí teve muita dificuldade No comecinho do jogo Ainda é o comecinho do jogo Mas lá no comecinho mesmo Teve dificuldade Acabou sofrendo 2 gols Mas vai tentar Com o Rigoni Já o Dobino Tá dentro da grande área Opa Pressionado pela marcação ali Do Davi Luiz Rapaz Eu não tive impressão, hein Vinícius Ramalho O que você achou? Ah, eu achei que não, viu, Magno? Eu não achei que não Mas agora estão fazendo um all-e ali Numa chegada Do Caleri Do Caleri pra cima do Davi Luiz Não, foi nada Não foi nada Cartão amarelo pro Caleri Vamos ver Davi Luiz tá ali Caído todo do banco do Flamengo Nossa, o banco do Flamengo Parece que foi assassinado o jogador ali, Magno Esperar o replay da jogada Pra gente ter aí um juízo de valor O Caleri Na hora que deu o carrinho Já foi Já foi levantando a mão ali E tudo mais Dizendo que Ele foi deslizando ali na jogada, né? Vamos ver na sequência ali, ó A jogada Deixa eu ver É, não foi pênalti não Em cima do Rigoni, né, Vinícius Ramalho? Eu achei que não É, o carrinho do Caleri foi Ele vai no VAR Vai no VAR É, acho que vai Pô pra fora, hein Acho que vai Aí é pra Acho que vai expulsar o Caleri Aí é Que na hora que ele desliza Sobe o pé E pega no tornozelo ali Do Davi Luiz, né? Jogadores do São Paulo Inclusive os do banco Vão ali reclamar Como um jogo vai pro espaço Em poucos minutos, né? É Isso aí é o jogador que já tá Um pouco batendo Aquela situação de Pô, você entra no jogo Pra fazer o resultado É Acho que vai pra rua, hein? E aí Toma 2x0 em menos de 5 minutos Jogador querendo mostrar a vontade, né, Magno? Às vezes não Pior que ele não foi Ele foi Eu achei maldade É É que o Davi Luiz Ele foi Ele foi malandro ali, né? Ele foi malandro Ele tirou ali o pé da jogada Pra Pra poder Pro jogador passar lotado, né? É que acabou sobrando o pé, então Exato Expulsou o Caleri Não tinha muito o que fazer ali Não queria concordar, mas Infelizmente aí Jogada E aí agora Agora Tem também o Mateuzinho Vamos ver quem vem pra bater Escanteio ali pro time do Flamengo Vai mandar a bola dentro da grande área Tira daí São Paulo Tira daí Tricolor Jogada curtinha Chegou ali pro Everton Ribeiro Cruzou Não segura o pau Quarta de cabeça ali o Léo parcialmente Sobra ali com o Michael Vai pra cima na marcação Cisco Chutou O time do Flamengo faz o terceiro gol Aos 41 Vem isso Michael de novo, né? O cara com muita velocidade Conseguiu fazer o domínio ali Fez uma batida espetacular Sem chance A bola ainda bateu na trave E morreu no fundo da rede 3x0 pro Flamengo Complicado, Mário Muito complicado É um time que tem muita qualidade Jogadores que E aí com a confiança, né Mário? Aí também O que vai no gol Entra, né? Porque aí o cara com confiança Domina Faz o chute ali Coloca onde ele quer Mas vamos que vamos, Mário Michael então Camisa número 19 Na marca dos 41 Ampliando aí a vantagem Da equipe carioca Aqui no estádio Domorumbi Renaldo domina Na frente dele ali Tem o Arão Preferiu fazer o passe Deixando a bola com Igor Gomes Pressionado pela marcação Da Everton Ribeiro Roubou ali o camisa Número 7 Da equipe do Flamengo Escapou bem na primeira Na segunda Conseguiu devolver a bola Mais atrás com o Arão Que trabalha na zaga Ali com o Gustavo Inverte a jogada Deixando com o René Pela esquerda Camisa número 6 Vem com ela Passa a linha demarcatória Do meio de campo Tenta evoluir ali na frente Buscando a jogada Com o Michael Escapou da marcação O Michael Chegou na linha de fundo Fez o break Vai tentar o chute Opa, espalmou ali Do jeito que dava Sobra ainda com o Flamengo Com o Bruno Henrique Por baixo o Igor Gomes Cortou Acabou recuperando o Bruno Henrique Linha de fundo Cruzamento feito Passou por todo mundo O Michael Uma marca aí Dos 10 minutos Amplia a equipe do Flamengo Vinícius Ramalho Quarto gol do Flamengo Terceiro do Michael Mais uma vez Ele começou a jogar Pelo lado esquerdo A bola passou Segundo Segundo dele, né? Segundo dele, desculpa A bola passou por todo mundo O Igor Gomes até Conseguiu, né? No carrinho ali Ficar com a bola Mas o Bruno Henrique Insistiu Fez o cruzamento A bola passou por todo mundo É aquilo que a gente falava Os caras já tem uma vantagem O São Paulo sai pro jogo Dá mais espaço Pro time do Flamengo E aí fica muito exposto Né, Marlon? Então É muito complicado É um time que tem qualidade E agora 4x0 pro Flamengo Difícil, Marlon Muito difícil O time do Flamengo Amplia na marca dos 10 minutos Aqui no Morumbi Michel Camisa Número 19 Vamos ver aí O que o São Paulo vai Fazer pra esses 30, pra esses 29 minutos Que ainda faltam de partida 29 nada 29 tá sendo otimista, né? Tô num pouquinho mais Muito bem Será que vai dar de acréscimo E o voado, hein Vinícius Amaro? Podia nem dar, né? Ah, nem precisa, né? Nem precisava dar acréscimo Viu o voado, hein? Falta com esse... Socorro, socorro Tô sendo espancado Socorro, socorro Socorro, socorro Socorro, socorro Moça, socorro, tô sendo espancado Socorro, socorro Socorro, socorro Arrobatacaga! Arrobatacaga!